Seu peazinho, tudo bom? Tudo bom, meu filho? Tudo beleza? Muito bem! Um cafezinho pra tomar um golinho Eita! E a chuva chegando, né? Tá bem! Deve olhar sua casinha hoje aqui direitinho Vamos ver ela em detalhe O senhor tá ajudando lá, a dona Juracy Não tem energia na casa do senhor Não tem energia, né? Ele não liga pro carro de quê? Porque a casa é de Taipa Porque a casa é de Taipa, né? A madeira nós não vai trocar, né, seu Pia? É! Vamos dar só uma arrumadinha no telhado Ajeitar a cumeira, ajeitar as telhas Fazer o piso dessa parte de cá, né? Aí, achar o localzinho pra fazer o banheirinho deles E arrumar a cozinhazinha de lenha Que ele gosta aqui, tá? Aquele sapunzinho aqui também, né? É! Isso aí, pessoal Chegando na casa de seu Pia E ele tá ali no fumaceiro Fazendo aqui um cafezinho aqui Seu Piazinho, tudo bom? Eu trouxe aí um... Tudo bom, meu filho? Tudo beleza? E agora na fumaça Fogo aqui no fumaceiro Fazendo um cafezinho Tá fazendo o café? Tô! Muito bem! Um cafezinho pra tomar um golinho Eita! E a chuva chegando, né? Tá chegando! Esse é o fogãozinho do seu Pia Seu Piazinho, a gente vem Eu vim olhar aqui a sua casinha Tá bem Vim olhar a sua casinha hoje aqui direitinho Vamos ver ela em detalhe O senhor tá ajudando lá, a dona Juraci Tô! Tô! O pessoal tão pedindo Pra me ajudar o senhor também aqui Eu não, nós todos, né? É, com certeza A galera do canal Aí você vai lá em seu Piazinho também E desde já Né? Quem quiser mandar alguma coisa aí pro senhor Né? Ou através do Pix Ou Ou alguma coisa de alimento O que quiser, né? De roupa, de calçado Com certeza, é Viu? E a gente agarra esse monto Fica muito feliz É, pode mandar aí por mim O Pix é o 87981-22386 Aí quem for mandar Pra... Essa conta é do canal Quem for mandar Pra seu Pia Ou Fernando Né? Que eu já gravei com o Fernando também O vídeo vai sair mais na frente aí É só entrar no meu zap Que é o DDD87981-22386 Que é o mesmo nome do Pix Que essa conta é do canal E aí dizer, ó Eu vou mandar a X Pra seu Piazinho Que é aqui, seu Pia Nós vamos fazer o quê? Reformar a sua casinha, né? Né? Sua casinha toda de barro Vamos dar uma rebocada nela Deixa passar a chuva Nós estamos aqui, ó Entocados na chuva Em Paranachuva Pra nós dar uma olhadinha O que a gente tem que fazer Né? É Pra o povo entender Não tem energia na casa do senhor Não tem energia, né? Ele não liga pro carro de quê? Porque é a casa de Taipa Porque é a casa de Taipa, né? E aí nós tem que fazer um abrigozinho, né? Um abrigo É Fazer um abrigo Botar um postezinho Pra pedir essa energia Né? E aí a gente Depois fazer um banheirinho Que é o banheiro dele ali, ó O banheiro de seu Pia É esse aqui Né? Aí a gente faz um banheirinho Aqui nós dá uma Uma garibalda Na sua cozinha De lenha, né? Uhum Dá uma ajeitadinha na cozinha de lenha E é isso aí Vamos Vamos deixar a chuva parar Um pouquinho Que eu quero mostrar a casa Bem direitinho E é isso, pessoal Vamos tomar o cafezinho Com o seu Pia Aí Vamos aqui Chovendo Eu querendo mostrar a casinha aqui pra vocês Mas tá chovendo Aí Olha aí No quadro Café do seu Pia É Isso aí, pessoal O cafezinho aí Meio doçado Doçado um pouquinho, mas É Tá bom, seu Pia E aí faz o café Não experimenta Eu não experimento o café Uhum Já bota a quantidade do açúcar Pois é, pessoal Aqui seu Pia O que ele tá precisando É nós dar uma reformadinha Nessa cozinha dele O banheirinho O banheirinho Que o banheiro dele É aquele E um abrigo É Tijolo Pra botar energia É, um abrigo de luz É, de tijolo E aqui o pãozinho Diretamente Ó, mais bom aqui De Tupanatinga Tupanatinga É Hoje Hoje o pão veio Da padaria de Tonho do Cabo do Campo Meu cumpadre Alain Um abraço e um alô pra ele É, isso aí Foi Alain que mandou, viu Alain, um abraço pra Padre Alain Alex E Tonho Do Cabo do Campo Que abençoe a todos Que estão aduando Fazendo benefício É verdade, seu Pia E aí o café ficou doce mesmo, viu Ficou Meio adoçando É isso aí, pessoal A casinha dele A madeira nós não vai trocar, né Seu Pia É Vamos dar só uma arrumadinha no telhado Ajeitar a comeira Ajeitar as telhas Fazer o piso dessa parte de cá, né Dessa outra parte aqui E Fazer o piso Dar uma arrumadinha no reboco Né É Dar uma arrumadinha no reboco Completar Entre a parede e a telha Fechar, deixar ela fechadinha Dar uma arrumadinha nessas portas Deus quiser E vamos ajudar o seu Pia aí, pessoal Seu Pia tá Tá ajudando na mão de obra lá Em Dona Juracia Seu Pia, Fernando, estão lá direto E com o Padre Marlio É isso aí, meu O senhor também tá na lista Lá na Guariba Muito bem, meu Chuvinha do café com pão É O fogãozinho Tem um fogão lá Vou trazer pra ele O fogãozinho Mas quem tiver um fogãozinho bom De gás Pode mandar pra seu Pia, viu Porque ele tá prestando Um fogãozinho a gás Pra deixar ali Que no dia de chuva Né Ou de fazer uma comida rápida Já tem um fogãozinho guardado ali Pra fazer Mas quando a gente fizer o fogão dele aí Vai ficar muito top aí Fazer um fechamentozinho aí direitinho Vai A coisinha que serve dentro de uma casa é um gato Um gato, né? Só que ele tá dentro de casa É, e ele tá Esse aqui ele não vai dentro de casa não Ele com o pão Ele não acostuma ele não Coma, gatinho É Acompanha de seu Piar É a companhia de seu Piar Primeiramente desde o céu, né? Primeiramente desde o céu, é verdade E segundo os bichinhos que a gente queria Pra arrastar os insetos da porta, né? E é mesmo, viu? É verdade Você gosta de pão? Eu? Hum? Vejo quando eu adoro E é É O senhor tem que aprender a fazer aqueles bolinhos De mandioca, né? O senhor faz, não faz? Faça Aquele tipo Tem o beiju E tem o pé de moleque, né? É Mas aquele tem que ser massa puba, né? Massa puba pra fazer o bolo O senhor tem mandioca por aí já pronta pra Pra fazer puba, não, né? Não Pra pubar Ainda não Quando tiver não fazer aí, né? É Arruma a bananeira que o senhor tem aqui, ó Pra fazer no fogãozinho aí, né? É É É isso aí Pronto A chuva Tá dando uma Uma tréguazinha E vamos continuar nosso vídeo Vamos entrar dentro de casa, seu piado? Olha esse outro Senhor Então olha o outro É, nós olha também Hum, tá com o pingo d'água, caiu mesmo? Em cima da câmera É É Sala e cozinha do seu piado É Pronto, pessoal Aqui O Vamos dar uma olhada no telhadinho O telhado do seu piado Nós vamos dar uma Uma recuperada nele aí É Né? Tapar esses buracos Tudo direitinho Né? Faz um rebocozinho Nas paredes, né? Bem direito Dá uma Aí tem esse fechamento dessa outra parede aqui, né? É Que a gente termina de fazer Dá uma arrumadinha nessa porta Na janela, né? É É E aqui é o quartinho dele Aqui é a cama É, pessoal Vamos dar uma ajudinha Ao seu piado E quem quiser mandar alguma coisa para ele Pode enviar diretamente para mim Que chega O seu piado Pronto, um rebocozinho desse aqui, ó Né? É Aí É Aqui só é arrastei ele com o rastelo Para emmaçar Emaçar, né? Bota um pouquinho de cimento É Né? É E o outro tem que fazer o piso, né? Só que esse piso aqui Nós vamos dar um jeito de recuperar ele E o outro Isso aqui é uma janelinha, né? É É É uma janelinha que eu vou fazer Uhum Pronto, é Vou botar aqui onde eu guardo Alguma coisinha de precisão É Aqui ficou tipo um armazém, né? Foi Muito bem É isso aí Aí nós faz um piso, né? Né? Direitinho E essa mesa? Essa mesa eu tenho Ela tá boa, tá? Tá boa É Deixa ela Ajeita ela por aqui, né? Né? É É, seu Pia Vamos dar só uma garibalda Na casa Na casa E o principal é o O abrigozinho E o banheiro, né? É O principal, pessoal Nós temos que fazer aqui pra Seu Pia É o banheiro Vamos olhar o banheiro dele aqui O pessoal Vira o outro vidinho dele aí Pedindo Vamos fazer o banheiro De seu Pia Pronto, bora sim Né? Aí vamos achar O local Pra fazer E o postinho Da Da energia O postinho da energia Nós vamos fazer ali Né, seu Pia É, do outro lado Vamos Vamos pela frente É Porque ele não tem energia não, pessoal Aqui Seu Pia Não tem energia E nós vamos fazer uma Um postinho Bota um posto aqui Pra trazer energia Daquela outra casinha ali Que era a casinha do irmão dele Nesse lado aqui É Faz um abrigozinho aqui, né Faz um abrigo Afastado um pouquinho É Aqui depois uma menina Pediu pra eu fazer Dois pontos aqui pra ela Aí eu vou ceder Fazer um aqui Ajeitar um pra mim aqui E você deu um pra ela Que é Uma Aquela A caçula A menor E é, né É Vem pra cá Pra eu fazer uma foto Do seu aqui Aí depois é que eu vou ajeitar Pra eu fazer um Um cante aqui pra ela É A gente vai ajeitando De gravar assim É É isso aí, pessoal É, vamos dar ajudinha Pro meu amigo Piazinha aí, viu Isso é Isso é batata, né É, batata Quem mandar ajudinha Pra ele Chega Eu venho aqui Entrego Mostro Né, então é isso, pessoal Vamos Providenciar o abrigo Pra pedir energia Logo Aí Achar o localzinho Pra fazer o banheirinho dele E arrumar A cozinhazinha de lenha Que ele gosta Aqui, tá Aquele só cozinha aqui também, né É Dá uma arrumadinha Na cozinhazinha de lenha E é isso aí E aí, tá Nossa, amigo Seu Piazinho Aí a gente fica agradecido Bem que Os poderes daquele Do Pai Eterno Nós vamos em frente Com meu grande amigo Estrela Vamos sim, Pai Aí o senhor ajudando Dona Juraci Que é uma benção lá também, né É, com certeza O senhor e o Fernando Lá direto, lá Ajudando ela Aí Até o terminal Aí a gente vem A gente já Estamos fazendo É, e nós se juntamos E vem ajudar o senhor aqui também Se Deus quiser Em nome de Jesus Através do canal Estrela Os aí, o pessoal Né, os seguidores aí Os inscritos Né, tem muita gente De coração bom Né É Que eu fiz um vídeo aqui Com o senhor aqui antes O pessoal disse Não, Estrela Volte lá E veja o que ele está precisando Principalmente o banheiro E a gente ajuda Então pronto Vamos logo terminar a casa De Dona Juraci Para não acumular muita coisa, né Né Que as coisas vêm devagarzinho Com certeza Né A não ser que nós descobrirem Um empresário aí Né Forte aí De coração bondoso Olá empresário Que está nos assistindo De coração bondoso Eu Se quiser ajeitar esse povo Me procure Um centavo que você manda aqui Bota nesse povo aqui Nessa galerinha que precisa, né É, com certeza Para construir as casinhas deles Né Fazer reforma Todo tipo de ajuda aí Que eles precisarem Você que está nos assistindo Que tem condições Pode mandar para cá Use o canal Né Use o canal Estrela Alves Para enviar Para essa galera aí Para esse povo Para esse lado E a gente agradece Que Deus abençoe a todos Que Que ponha Um pouquinho Através do Do canal Estrela Alves Muito bem Seu Pia É isso aí pessoal Um abraço para todos E Deus abençoe E aqui vou Ficar conversando mais um pouquinho Mas seu Pia Uma figura de Deus E inteligente Seu Piazinho Viu É uma figura Um abraço aí para todos E aí Eu não sei